Pra começar comigo então. Pastor, nós sabemos que o senhor é... Nós sabemos que o senhor é um pastor muito ocupado, tem as gravações do programa Vitória em Cristo, tem as cruzadas. E como que é pro senhor conciliar o tempo como pastor e como pai de família? Bem, eu aprendi o seguinte, eu não trabalho mais do que os que trabalham. Eu trabalho tanto quanto os que trabalham. E quando você tem objetivos na vida, você trabalha com uma coisa muito preciosa que é o tempo, na administração do tempo. O tempo é o maior bem que nós temos aqui na Terra depois da vida. Porque o tempo que passa não volta, não tem como voltar. Então se você não administrar isso, você vai perder muito tempo. Eu aprendi pelas minhas andanças e pela vida de que família tem prioridade. Eu fui evangelista há muitos anos, nunca deixei de atender minha família, nunca deixei de tirar férias. Nunca deixei de cuidar dos meus filhos, porque uma coisa não anula a outra. Deus não chama desocupado e vagabundo. Deus só entrega alguma coisa pra quem tem muita ocupação, pode ter certeza. Por que o senhor diminuiu o tempo de programa do Senhor das Televisões, até mesmo da Rede Boas Novas? Não, eu não diminui tempo. Um pastor comprou o meu tempo na madrugada. Ele comprou o meu tempo e acabou nem ficando com o tempo. Ele ofereceu mais dinheiro, ele ofereceu 250% do que eu pagava. Então ele me tirou da madrugada. E eu, não discuto isso, tirou e pronto. Em relação à Rede Boas Novas, é que faltou algum entendimento pra renovação do nosso contrato. Nada mais, nada menos do que isso, eu posso te afirmar. Pastor, e na sua opinião, a homofobia ainda é um assunto tabu ou ainda tem muita água pra rolar? Ainda tem, porque é o seguinte, a homofobia é a maneira preconceituosa dos ativistas gays tratarem aqueles que são contra as suas práticas. E um jogo muito pesado, quando eu rotulo você com preconceito, eu não quero ouvir tua opinião. Quando eu rotulo você que você é alguma coisa, não me interessa o debate. Então esse é o jogo deles. Qualquer um que vá contra a prática deles é homofóbico. Homofobia é uma doença. Então eu acho que os maiores doentes são eles, porque a maioria das mortes entre eles é feita por eles mesmo. Então antes de acusar alguém de homofóbico, é melhor eles olharem o setor social que eles estão inseridos. Nós não odiamos homossexuais, não odiamos pessoas nenhumas. A nossa postura é de ideias. Nós não queremos nenhum grupo social com privilégios no país. Nem nós evangélicos, nem católicos, nem guerre, nem ninguém. É contra isso que a gente combate. Não é contra a pessoa. A pessoa pode ser o que quiser. Nem Deus impede, eu vou impedir. Então nós temos uma posição sobre essas questões. A mídia parou de falar no Marco Feliciano. O que se deve a esse afastamento do assunto? Não parou não. Ele estava agora mesmo. Essa semana que passou, estava em tudo que é a página do jornal. Que no evento que ele fez, duas lésbicas se beijaram e foram presas. Isso o senhor ainda processava. O lugar de culto é inviolável. O Código Penal diz que o culto não pode ser perturbado. Tem de um mês a um ano de cadeia. O lugar do culto é inviolável. Não tem conversa. Não é o lugar do templo. É do culto que é inviolável. Então, esses que querem respeito, não respeitam os outros. É uma brincadeira esse negócio. Vivemos em um país laico. Os cristãos querem tirar essa laicidade? Não, não. O cristianismo é o contrário. O cristianismo, ele trouxe para o Ocidente princípios que nós não encontramos em outros grupos de nações. O cristianismo, o direito do outro. Uma democracia forte. Nós não estamos querendo obrigar ninguém a ser cristão ou impor a nossa vontade. Agora, o jogo político permite que as ideologias, elas se manifestem. Um ateu pode se manifestar. Um humanista pode se manifestar. E por que eu não posso se manifestar com as minhas crenças? O jogo é alijar o cristianismo das suas ideias para a coletividade social. Como se nós não contribuíssemos para a história do Ocidente. Então, não é. É uma tentativa de mudança de paradigma. A verdade é que o modelo judaico-cristão que impera na sociedade, eles querem mudar para o modelo humanista e ateísta. Nós não precisamos dar uma de bobinho. Igreja, religião, não tem nada a ver. Que conversa é essa? Você não destaca as ideologias nem a religiosidade de ninguém. Você é aquilo que é produzido por crenças e valores que você acredita, sejam elas de crenças religiosas ou ideológicas. Fui! Um abraço. Obrigada.